Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 92 processos das pautas nº 118 e nº 25 nesta terça-feira, 22 de agosto. Os demais integrantes da Primeira Câmara, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.